Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Voltem a meus braços, suplindo, chorando em nome do amor Serei seu amigo, amando o escravo que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solitão A noite seu leito, paixão e respeito me impedem de dormir Por isso eu peço meu breve regresso, tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra, nem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou um barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Má de um medo, ansaço e ilumine as paz Pelo amor de Deus